Bom, assistimos aí nesse último ano, em 2019, uma falta de articulação do presidente com o Congresso e por conta disso, justamente, o Congresso ganhou o maior protagonismo, não é? As duas casas, tanto o Senado quanto a Câmara. É uma situação que deve se repetir esse ano? Eu acredito que deva se repetir, sim, mesmo porque o presidente não dá sinalização de que pretende ter uma relação mais próxima com o Congresso Nacional. A Câmara já formou sua agenda própria, né? Então, nesse ano, além da reforma tributária, que apesar do recente apoio do governo, é uma proposta da Câmara dos Deputados, partiu da Câmara dos Deputados. Outras pautas importantes devem ser votadas, tem o meu relatório do licençamento ambiental, que deve ser uma das primeiras pautas da Câmara. Relatório do deputado Arnaldo Jardim sobre PPPs, concessões e os fundos garantidores, também, para essas parcerias público-privadas. Enfim, é uma agenda bastante extensa que deve ser levada em frente com ou sem o apoio do governo. A tributária, agora, mais recentemente, o governo já sinalizou que deve apoiar a reforma proposta pelo economista Bernardo Api, que está sendo relatada agora pelo deputado Agnaldo Ribeiro. Mas, de todo modo, não vejo nenhum tipo de sinalização de que o governo pretenda trabalhar junto, lado a lado, com a Câmara dos Deputados. Apoiando em determinadas pautas, que podem ou não ser congruentes, mas, de todo modo, não vejo essa articulação mais próxima, não. Prioridade da reforma tributária? Acho que a prioridade para a Câmara e para o Congresso Nacional, nesse ano, é a reforma tributária. Está sendo possível fazer uma nova política? Eu, pessoalmente, não acredito... Ou continua imperando a velha política? Eu não acredito nem em nova nem em velha política, porque acho que você tenta associar o que é bom com o que é novo e o que é ruim com o que é velho. E eu acho que isso não tem absolutamente nada a ver. E também é falsa a premissa de que houve uma grande renovação na Câmara dos Deputados, porque, de fato, é um cálculo do ministro Nelson Jobim, a renovação não foi de 51%. 51% é o cálculo, se você considerar quem não tinha mandato na legislatura passada na Câmara dos Deputados. Agora, dentro desse cálculo de 51%, entram figuras como a ex-senadora Glaise Hoffman ou a ex-senadora Hércio Neves, que não representam efetivamente renovação, ou quem já exerceu o mandato parlamentar na Constituinte de 1988, como, por exemplo, o deputado Paulo Ramos. E estando no meio dessas pessoas, deputado, a sua expectativa, a resposta às suas expectativas, foram positivas? Qual a avaliação fazer? Não, acho que qualquer novato na Câmara, como eu, tem uma grande decepção inicial, porque é muita burocracia, é muita dificuldade para você aprovar um projeto ou revogar o que já está existindo. Você passa muito tempo votando requerimentos de obstrução, muito tempo ouvindo discursos repetitivos, simplesmente para impedir que determinadas votações aconteçam. Votações que já têm o resultado, todo mundo já sabe, que é naquele resultado já está definido, mas que simplesmente não acontecem porque têm excessivos instrumentos, e nisso eu acho que o Senado já resolveu bem esse problema, mas a Câmara ainda não, são excessivos instrumentos de obstrução que fazem com que a gente fique, muitas vezes, duas semanas votando só uma matéria e não conseguindo superar essa matéria. Nesse sentido, eu acho que tem muito menos a ver com as pessoas que formam a casa e mais com a estrutura burocrática, que existe certa resistência para a gente fazer uma reforma no regimento interno, mas essa reforma é extremamente necessária. Mas quais são os benefícios políticos de fazer uma crítica aos governadores de Estado que não aderiram àquele momento? Quer dizer, qual é o tipo de benefício que esse tipo de enfrentamento traz? Para mim, claramente, uma estratégia do presidente para polarizar com governadores de oposição, que tem sido a estratégia do presidente desde o início do mandato. Você destruir qualquer tipo de campo, mesmo dentro da direita, dentro do espectro político do presidente, que tenha críticas ao presidente. Então, o presidente já fez ataques ao Movimento Brasil Livre, do qual é o seu coordenador, ao Partido Novo, ao governador do Rio de Janeiro, ao governador do Estado de São Paulo. Então, qualquer alternativa dentro do seu espectro político que possa representar alguma ameaça para o seu projeto de poder, ele busca atacar e mobilizar suas redes contra para ter hegemonia política no seu campo e aposta que, em 2022, vá polarizar com o PT, sobrando também no segundo turno, para garantir sua reeleição. Pois é, o DEM deputado também tenta se descolar da imagem do presidente para não entender que faz parte do governo, não é? Se define como democrata, liberal. O que o DEM quer? O que o eleitor precisa saber? Olha, o que o DEM quer, eu não sei, porque eu sou um parlamentar independente que não faz política partidária dentro do Democratas, né? Aliás, minha bandeira, sempre deixei bastante clara, é do Movimento Brasil Livre. E na minha avaliação, tanto o DEM quanto os outros partidos cometem um erro fundamental ao se posicionarem como partidos de centro, porque ninguém quer saber de posicionamento político de centro, ninguém sabe o que é centro, o centro não tem um discurso, o centro não tem uma bandeira. A população quer que você tenha um posicionamento. O posicionamento não precisa ser radical, aliás, longe disso. A população, e até acho que eu discordo de um pressuposto da sua pergunta, não está cansada de polarização, está cansada de radicalismo. Uma coisa é você ter polos opostos debatendo ideias entre si, de maneira saudável, de maneira democrática. Outra coisa é você... Mas é que nós estamos assistindo a uma polarização radical, justamente. É uma polarização radical. E aí, nesse ponto, sim, eu concordo, tem uma saturação e as pessoas brigaram com familiares, com namoradas, e isso realmente a população não quer e nem é saudável para o debate público. Acredito que a reforma tributária deva avançar, sim, com as ressalvas que eu coloquei. Acho que vai ser um grande debate, a separação das alíquotas dos estados para os municípios. Outro ponto que acho que deve ser discutido e aprovado é o fim do foro privilegiado. Infelizmente, existe certa articulação para aprovar uma emenda, que seria um meio foro, em que os parlamentares podem ser julgados por juízes de primeira instância, mas não podem sofrer medidas cautelares. E a prisão em segunda instância também, que é um debate que está bastante avançado. Muito polêmico também, é isso? Polêmico, mas que está avançado na Câmara. Acho que a gente conseguiu chegar numa proposta razoável para que a gente consiga aprovar ainda neste ano. Não acho que vai ter tanto desaceleração do trabalho do Congresso, porque já nas eleições de 2018 a gente já viu um funcionamento atípico. Mesmo na legislatura passada, você teve no segundo semestre muito mais atividade do que nas eleições anteriores. Acho que neste ano deve se repetir até com mais intensidade. É o que nós esperamos aí num ano repleto de feriados também. Com certeza. Obrigada, deputado. Eu que agradeço. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pela Letioura Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo. Está muito legal, muito divertido. Um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br Já está lá, já está disponível para você que quiser. É isso aí. Compre um livro que está muito maruxo.